Então paneleiragem do caralho como é que é Hoje eu estou aqui a fazer mais um videozinho Que não vale um caralho normal É o normal como vocês veem aqui ao canal Já sabem que isto não vale uma merda Mas eu vou vos ensinar Alguns sites que vocês podem comprar os jogos muito mais baratos Nas lojas Como a Game Seja Vorten Seja Fnac Aquilo é uma roubalheira 70€ por um jogo é roubar Para mim isso é roubar Acho que é uma falta de respeito As pessoas já têm ordenados baixos e depois metem 70€ em um jogo Mas é malucos da cabeça Eu acho que só os masoquistas é que neste momento Compram jogos na loja Ou então são aqueles Os jovens que não têm cartão de crédito Ou não têm cartão multibanco E não podem fazer pagamentos para o multibanco Esses é que Continuam a comprar na loja Mas eu tenho pena deles Porque realmente estão a ser roubados Mas eu vou vos ensinar Como estão a ver Estes sites Recomendados por o nosso grande líder Oh my god Ele fez este post no nosso fórum Mas eu estou a partilhar aqui com toda a gente Estes sites Se quiserem até metem o vídeo na pausa Podem escrever ai num papel São sites que ele recomenda Onde ele já comprou jogos E são muito mais baratos Do que na loja Mas a desvantagem Mas a desvantagem é que não vêm com selo Mas vocês podem comprar Nas lojas portuguesas como esta Eu experimentei É a primeira vez que estou a comprar Na Gaming Replay Aqui está Tem uns jogos altamente Tem preços altamente As vezes são um bocadinho mais caros Do que os sites estrangeiros Como podem ver Tem preços super acessíveis Jogos que ainda agora saíram Podem ver ali o Tomb Raider está a 30€ Este jogo ainda agora saiu Está a 70€ na loja Este jogo está a 70€ Está aqui a 35€ O Bioshock Estes jogos estão a sair Ainda não saíram E o preço máximo que encontramos é 50€ É menos 20€ do que aquele que encontramos nas lojas E já estou a falar de jogos novos Olhem aqui o Far Cry Também é um jogo recente Ainda continua a 70€ na loja Mas este já é o site da Mega Mania Este aqui Eu já comprei muitas vezes E digo Até hoje 5 estrelas Os jogos vêm com selo Ou seja Vocês compram um jogo A este preço Por exemplo 40€ o Crysis 3 Mas depois pode ir a loja E eles vão-vos dar para aí uns 20€ ou 30€ Ou seja o jogo fica baratíssimo Eu agora vou-vos mostrar Em outras lojas Como a Fnac O preço Desses mesmos jogos Quanto é que estão É uma roubalheira É para roubar as pessoas Não vale a pena Se vocês puderem comprem pela internet Não comprem nas lojas Olha reparem bem o metro Quanto é que ele está Na Mega Mania Daqui a duas semanas Vocês vão lá Já está para aí a 40€ Já está a 35€ Há jogos Que já estão É para Menos de metade do preço Reparem bem aqui Reparem bem no preço deles Isto é o site Da Fnac Da Fnac Por isso não estou a fazer qualquer tipo de Alderbees Aliás vocês devem conhecer bem a loja Eu vou-vos mostrar o Crysis 3 Que foi o que eu encomendei agora Só tem aqui a versão Xbox Mas vejam bem o preço dele 70€ Eu comprei a 30€ Na Gaming Replay Eu comprei a 30€ Ou seja É menos de metade É pá Não faz sentido Isto apesar de ser a Xbox Mas a Xbox e a Sony É mais ou menos do mesmo preço Por isso Eu agora não vou estar a procurar Vou-vos mostrar na Vortan também Eu vou-vos pôr aqui Aqui está Vejam bem o preço dele É pá Não vale a pena Na Mega Mania Ou na Gaming Replay Vocês podem comprar 2 jogos Pelo preço desse Eu agora vou-vos pôr aqui na Gaming Replay Para vocês verem Crysis 3 Foi o que eu encomendei Daqui a pouco eu vou receber a encomenda E vou-vos mostrar como é que ela vem Reparem bem o preço Agora está esgotado Mas eu o encomendei na sexta-feira E ainda havia Está a 30 euros E vem com o seu Ou seja Esse jogo se eu for a game Eles dão-me se calhar 30 euros Por o jogo Ou seja Praticamente o jogo fica a zero Por isso Não comprem nas lojas Arrisquem que eu recomendo Até hoje 5 estrelas Padeleiragem Aqui está Já recebi a encomenda Está impecável Como podem ver Vem toda embrulhadinha Vem toda embrulhadinha Não há nada a dizer Não há nada a dizer Foi o CTT que me entregaram ainda há pouco Eu fui ali abaixo Eu o encomendei na sexta-feira Hoje é segunda Por isso foi um dia No fim de semana não conta Como é óbvio Foi um dia Encomendei num dia Recebi logo no outro Vem aqui uma capinha Substituição Aqui está o jogo Impecável Ainda vem com o plástico de fábrica Está novinho em folha Igualzinho como na loja Pelo visto não tem mais nada lá dentro Podia trazer mais que qualquer coisa Custou 30 euros Como eu estou aqui a ver Não vem com o selo Eu sinceramente fiquei com um bocado desiludido Que a gaming replay Porque eu pensei que vinha com o selo Na Mega Mania vem com selo Deixa ver não tem lá selo nenhum Pois não tem nada Aqui está o plástico Que veio envolver o jogo Uma capa de substituição E aqui E agora Está aqui o jogo Que está impecável É apenas só essa situação do selo Porque vocês quiserem trocar numa loja Aí ele já não tem tanto valor Mas na Mega Mania Está a mais 10 euros Está a 40 E vem com selo Isso pois como opção vossa Se vocês quiserem ficar com o jogo Compensa mais Comprar a gaming replay Porque está muito mais barato Se vocês quiserem depois passar o jogo E depois mais tarde Vendê-lo Aí se calhar compram na Mega Mania Porque é 10 euros Mas depois vocês recuperam Quando forem trocar por outro Como podem ver Está impecável Tem tudo Tem o livrinho O CD brilha O jogo Está impecável Isto é como se fosse na loja Não tem diferença nenhuma É edição especial E está muito mais barato Como estão a ver não tem selo É pena Mas... Mas de resto Está tudo impecável Como podem ver Muito mais barato Entregam em casa Não vos chateiam 5 estrelas E olhem Vão para o caralho Então... Então...